E antes de eu começar esse vídeo, deixa eu só te avisar que eu tô com uma porrada de projeto rolando pro Facebook Sim, alguns vídeos serão produzidos exclusivamente pra lá, já estão aí em produção, em edição e tudo isso Então caso você queira acompanhar esse projeto também no Facebook, o link da minha página vai estar aí no topo da descrição Deixe toda essa curtida porque me ajuda pra caramba e a gente consegue colocar mais projetos tipo esse que você vai assistir agora E acho que você vai gostar No episódio anterior de GTA RP E aí meu bom, tranquilo? Qual que é o seu nome? Fox Fox? Tu veio aqui pra quê, meu irmão? Eu tava na praça, você falou que tinha um negócio de motoclube e aí eu vim aqui Mas isso não interfere no meu trampo não Qual que é o seu trampo? Eu sou do Samu Ih, aí não dá não, mané Se quiser um corre aí por fora, meu irmão Então toque pra mim Aí é uma boa, agora tu pode ajudar a gente como o Samu mesmo, entendeu? Quem que é você, meu parceiro? Ah, sou um cara interessado no seu motoclube Vamos aí então, vamos aí Vai, todo mundo pro motoclube agora pra já receber Qual que é o seu nome, meu parceiro? Ah, meu nome é Rubinho Boa, Rubinho, seja bem-vindo, hein, moleque Vamos lá no clube agora que eu já vou te colocar A gente já coloca o uniforme e a gente já vai fazer o esquema já Já é Mentira que é você Espera só a Janete chegar e a gente vai fazer uma reunião já Que eu vou passar o esquema todo pra todo mundo E a gente vai já fazer o primeiro corre hoje Parcerão, vamos um cigarro desse aí pra nós Último, era o último Eu tenho aqui, eu tenho aqui Calma aí Tentando parar, mas Trabalhando no DGT é sem idade ficar alto Ninguém viu nada Quem que é do chevetão aqui? Fala tu, meu parceiro, posso te ajudar, véi? Ah, é tu, Japinha, caralho Filmou o bagulho, irmão Tô toda na cobertura Boa, não dava pra te ver não, tio Tu meteu esse filme aqui no bagulho Aí, ó, Janete aí Eita, que mulher Que mulher, puta que pariu, Janete Caralho, Janete, casa comigo, mulher Meu Deus do céu Ó, deixa eu já te meter no motoclube Da Gobinha tá fazendo um corre hoje Quem sabe é que tá ocupado horrores Aí, Janete, tá cadastrada Vamos lá, vamos todo mundo lá pra dentro Cola aí Estaciona lá, Janete Vamos lá, trocar uma ideia Rapaziada, demorou, hein Deixa eu ver quem tá aqui Tem que ter todo mundo aqui Putz, só o Japinha não vai conseguir entrar Mas ele é sombra, então depois eu explico Bom, tá geral aqui Aí, Janete, coração Seguinte, quiser fazer uma grana depois Ali, ó, dá pra colher droga naquelas caixas Ó, rapaziada A parada aqui é a seguinte Hoje a gente vai levantar uma grana preta E não vai ser só com roubar banco, não Certo? A gente vai roubar um banco Quero dizer que esse é o plano inicial Mas o banco é suave Todo mundo assalta banco Pá, ninguém liga pra essa porra O que a gente vai fazer é Armar uma trap pros PM que vier pegar a gente, entendeu? O policial que vier pegar a gente hoje A gente vai esperar eles se reunirem Eles baixarem a guarda Assim que terminar o roubo Alguns de nós vão ficar fora do banco E vão pegar os fodidos Se possível a gente não mata A gente só sequestra e rouba as armas deles Se não der A gente senta a bala nos malucos Entendeu? Ô, mano, mas é o seguinte Vai ter refém nesse bagulho aí? Tem que ter Tem que ter pelo menos um refémzinho Os caras vão chegar Vão armar as viaturas Armar todas as paradinhas pra sair fora E a gente senta a bala nos malucos Assim que acabar o roubo, entendeu? Ou só sequestra eles O importante é a gente conseguir arma Porque o banco vai dar uma graninha Não, cem, cento e poucos mil Mas, velho, eu consigo descolar em cada arma Desses PM aí Metalhadora, pistola, porra toda Uns 40, 50 mil reais por arma, entendeu? Posso te dar uma ideia? Fala tu Se a gente soltar um banco Vai vir muito polícia Se a gente fingir um chamado Vai vir uma viatura só No máximo, vem uns 3 PM A gente rende eles E rouba as armas Mas não pode Não pode fingir chamado aqui, não, mané Senão a gente pode ser banido da cidade Ih, peraí Meu telefone tá ligando aqui Um contato meu na polícia Segura aí Beleza, beleza As manas caem no quinto Fala da gobinha E aí, Ruanes? Calma, mano Calma, meu querido Acabei de ter uma reunião com Quem você conhece Daquele esquema lá? O Paulindo O Dom Caralho, os caras são fodas, hein, mano Então, mano Mas qual que foi Nunca viu uma organização dessa não, mano Aqui na cidade Pô, os caras são pica mesmo Eu fiquei assustado mesmo Mas e aí, qual que é a boa? Então Troquei ideia com eles lá Sei lá, você sabe com o que Que eles estão mexendo por enquanto? Eles falaram que mexem com Fábrica de reciclagem e tal Mas aquilo ali Eu fiquei sabendo que era Setor imobiliário Mas os caras É, aí o O tal do Leone lá Que parece o Zé Carioca Falou pra mim que Eles mexem com Com empresa de Pó Royal Pó Royal? Eu entendi como outra coisa Entendi como outra coisa Mas enfim Ah, Pó Royal é aquele negócio Pra colocar na comida, né não? Não bolo Não bolo, pô Ah, é mal gostoso aí Mas eu acho que o Pó Royal Que eles mexem é outro É o que você cheira Ah, saquei, irmão Não tinha entendido Qual é que é não, pô Então, mas eu Ficar pra falar pra você Que eu fiquei com o pé atrás Eu falei pra eles lá Conversei com eles Pediram, perguntaram Se eu queria fazer alguma coisa Pra mostrar lealdade Eu não preciso mostrar lealdade Pra ninguém, né, mano? Sou porra Coronel da Goberto Mas eu fiquei com receio Eu não sei se Se é meio arriscado Se envolver Se a gente tentar Armar alguma coisa Pra... Então, mano A pegada é a seguinte Estamos aqui em sete membros No motoclube Todo mundo armado Todo mundo de confiança? Todo mundo... Não, então Hoje é o teste dos caras Eu ia mandar um teste dos caras Naquele esquema que eu te falei Entendeu? Eu tenho um plano Entendi E ia botar os caras Pra fazer o teste hoje Lá naquele... Naquele corte que eu te falei Você não sabe quem tá aqui, mano Quem tá aqui? Janete, irmão Ah, Janete Eu tô indo aí então, mano Eu tô com o carro dela, porra Não, mas... Teve um assaltabão Que eu peguei o carro dela E meti o pé Eita, porra, então Janete tá aqui E a gente já tá fazendo um plano Pra descolar Eu quei uns bagulho pesado Uma grana foda, entendeu? Ó, eu tô colando aí Mas eu não sei nada Do esquema de vocês Não deixa os moleques Saberem que eu tô Nesse esquema aí Tá, mas tu vai entrar aqui dentro? Tu vai entrar aqui dentro? Não, tô aqui na frente Tô aqui na frente Tá, demorou Então eu te encontro aí na porta Aí, rapaz Tava conversando com a galera aqui, ó Fala tu Se rolar um assaltabanco Você sabe que a polícia Não vai cair sem lutar não, né? Não, também acho que não Tô pensando aí Agora é a hora da gente conversar Se a gente vai pra assaltabanco Ou se a gente pega uma lojinha Só pra chamar menos viatura, entendeu? Se for ter um assaltabanco mesmo Pô, a gente pode ter um assalto Os pessoal que ficar de fora Fica de olho Se a polícia Se tiver alguma gracinha da polícia A gente abre fogo também, mano Pois é, então Esse é o ponto Eu só tenho experiência Em alguns assaltos Eu pensei no assaltabanco Por quê? Porque além das armas A gente consegue o dinheiro Do assalto também, entendeu? Ganha por dois lados Pô, desmaii, mas tô aqui, viu? Tá bem, tio? E aí? Se você for em banco Pra já arriscar o prêmio grande Ou vocês preferem lojinha? Pra gente descolar suas armas Pô, se for pra arriscar Vamos arriscar Vamos ver o banco aí, né? É assim que eu gosto de ver, caralho Vambora, caralho Tem que ser, mano Então, ó, seguinte Tá vindo um brother meu aí Janete tá ligado Quem é o brother Íntimo dela Mas só trocar uma ideia Com nós aí E ver algumas paradinhas Não sabe de nada Do esquema não, hein? Então não fala nada pra ele não Que o cara... Aí, Ronitinho Tem um cara ali Lá fora, velho É, acho que é ele Que eu preciso mesmo Deixa eu ir lá Fala tu, meu parceiro Ei, Ronitinho Tranquilo, mano? O que tá rolando aí, mano? Calma, mano, aí, ó A gang tá formada, tio Vamos fazer um corre maneiro Aí depois Eita, pô Que pô É essa aqui? É essa aqui? Você não reconheceu? Não é Janete, não? Eu tô disfarçada Fala tu Tu tá com vitíligo, Janete? É maquiagem, pô É disfarça Janete, maravilhosa Maquiagem, peruca Vai dizer que você não reconheceu meu corpo Só olhou pra cara Ah, tu não tinha esses rabiscos na perna, não Tem como esquecer? Essa aqui é reina, querido Isso é reina Tatuagem de chiclete ploc É reina? É A de cima é reina Da perna é ploc Entendi, Janete Mas e aí? Pô, eu vou fazer o que Nesse motoclube aí Solta Salgazar É passear aí, né? Tá virando tardinho na parede Passear Ver o vento no cabelo Me apresenta os seus rapazes aí, mano Ô, mano, aquele PM ali Ih, peraí É o Cebolinha aí, ô Dagoba? É, é o Cebolinha Ah, então pedeceu o Cebolinha, rapaz O que foi, mano? Tá com medo de PM, pô? Tá fazendo coisa errada? É que PM aqui é uma merda, né, ô Dagoba? PM aqui é foda Não sei que vocês façam alguma coisa errada, hein? Honestidade em primeiro lugar Não, todo mundo aqui é honesto pra caralho Todo mundo aqui é honesto pra caralho A gente tá junto A gente tá junto em nome do amor Pelas motocicletas Motocicletas! Graças a Deus Pronto Esse sou eu, parceiro Que foi? O Ronito O Ronito passou por uma transformação aí Calalho, né, não? Calalho, né, velho? Tô como? Eu tô mais parecido com aquele rapaz ali, ó Era mesmo Eu tava novinho, né? Mas aí tamo aqui pra ficar disfarçado, né, mané? Ô, Ronito Tinha um carro parado aqui Um Chevette parado aqui Depois ele foi pra lá Depois saiu sem parado Não, tá tranquilo É o Japinha Esse aí é o Japinha Esse aí tá só circulando Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Já pinha, já pica, moleque Entendi Esse maluco aí Pra quando a situação aperta Ele tem que tá no esquema Ô, Dagobo Agora é sério, então Tá se envolvendo com esse rapaz aí, não Ô, Dagobo É... Fala pra você e o Cebolinha Tirar um dia de folga hoje? Já tiramos, né? Já não tô trabalhando Tá trabalhando hoje não? Então, beleza Então fica aí no dia off, então Então é isso Ó, Dagobinha Demorou Fica ligeiro Que o esquema tá top Ô, Dagobo Preciso te entregar um negócio Sai do carro, rapidão Deixa eu te guardar um negócio Pra tu guardar, pode ser? Passa aí, mano Você me entrega depois Ó, essa porra aí Que eu já consegui no esquema, entendeu? Você guarda isso aí pra mim? Pra depois eu pegar? Guardo, pô Tô com medo de perder essa porra aí Pera aí E aquele outro esquema lá? Que tinha te passado antes Então Aquele tá lá guardado, entendeu? Essa é a segunda Eu acho que a gente tem que se preparar Porque, como eu te falei Aquela família lá A hora que esses caras chegarem A gente vai ter que tá pronto Então, mas ô, Rony A parada é agora no início A gente tentar se aproximar daqueles caras lá Mas eu vou me aproximar Só que a gente vai se aproximar Sabendo que a gente tem que tá protegido Entendeu? Sim, sim A gente tem que se aproximar Pegar confiança dos caras Esses caras Não, então Eu não vou trair eles não Eu acho que esses caras Eu acho que esses caras Faz a gente levar uma grana Os caras são muito fechados, velho Eles são mesmo E essa é a minha preocupação, entendeu? Eu vou trabalhar com eles Porque eu acho que eles conseguem Deixar a gente rir Mas eu quero tá preparado Pra caso dê uma merda, entendeu? Porque se esses caras Quiserem tomar essa cidade Eles vão tomar, mano Mantenha essa paradinha guardada aí A gente tem que trabalhar junto E manter essa parada funcionando Sim, mas não passa Não passa pros caras aí Quando a gente tiver confiança neles Que eu sou um esquema Não, não, tô ligado Não falei nada não Falei nada não Por isso que eu sei Isso aí Eu não sei de nada Ninguém sabia de nada Manter tudo em off Tá, escutando a conversa dos caras aí, irmão? Que nada Tô de Japhinha Rota do vinho Aí, ó o Japhinha Ó o Japhinha Japhinha é zica, moleque Da goba Valeu, hein, mano Tamo junto Não, Rubinha é correria Rubinha é correria Qual, qual, maluco? Isso aí, meu brother Isso aí, meu brother Amigo das antigas Isso aí é um maluco Que dá pra confiar Anda com o escolta da PM Cheguei, cheguei, cheguei Fala tu Pera aí, rapaz Já vamos fazer o nosso corre, hein Fala tu É mais perto Que eles têm ouvido bom Fala tu Conhece esse maluco aí, ô Rani O da goba? É, esse bicho não é da PM Ele é, ele é Ele foi fazer o teste Ele foi fazer o teste comigo Do dedinho lá Ah, moleque Não, mas da gobinha Da gobinha é firmeza Mano, é confiança A gente só não pode abusar, né Porque ele é PM, entendeu? Mas ele é confiança Ele é confiança Você pode manter o maluco aí Tranquilo na sua lista De confiáveis aí, meu parceiro Pode crer Vamos lá Vamos resolver esse corre agora, irmão Bora lá Aí, rapaziada Vambora então Vamos fazer o corre A gente só precisa decidir então Banco ou joalheria? Banco, banco O que dá mais dinheiro Banco Joalheria dá mais dinheiro Mas é mais difícil Porque tem só uma entrada Vamos meter a joalheria então Então vamos fazer o seguinte, ó A gente precisa De arrumar um jeito De se comunicar Quem estiver fora E quem estiver dentro Sem ser SMS, entendeu? Eu acho que eu vou criar aqui Um negocinho Vocês tem esse aplicativo No celular aí Que chama Discord? Eu acho que a gente já podia Fazer o Discord Montar essa parada, entendeu? Se comunicar ali Porque ali a polícia Não consegue escutar a gente Manja E aí a gente faz o seguinte De joalheria Beleza Eu vou abrir aqui o meu também Aí vocês vão me passando Eu vou colocando vocês Aí, rapaziada Você tem certeza Que eu vá com esse carro aqui, mano? É, tu fica de fora lá Fazendo um cover Ô, Japinha De boa, de boa Ó, tamo aqui Agora sim, porra Agora temos comunicação Agora sim, finalmente Vou trocar um Até que enfim Tá bom, pô Agora com a minha moto Pra eu achar aqui agora Eu peguei o baquinho Eu acho que a minha era essa Mas tudo bem Eu também acho É a minha Só olhar pela placa É, pela placa Então vambora Todo mundo armado? Quero ficar dentro Então, é Quero ficar dentro Vamos fazer o seguinte Tem que ficar dois dentro lá E o resto fora, hein? Eu garanto que fora Eu queria ficar dentro Eu tinha experiência Então a Janete fica dentro Eu garanto lá fora, hein? Se a polícia tentar alguma coisa Vixe, eu não tô conseguindo Então a minha própria moto aqui Eu vou estar rodeando Vamos lá que a gente pega a outra Sabe aqui Tranquei, tranquei Se eu não não Tem que conseguir um refém também ainda, né? É, pra conseguir um refém Mas refém, que coisa A gente vai pra joalheria Todo mundo E chama o Uber lá Eu vou passar na garagem pro Rubinho Pegar a moto dele ali Dois palitos Deixa eu marcar aqui Beleza Hein? A gente vai usar a máscara Pra fazer a parada? Não, porra Aqui a gente já tá A gente tá de fantasia, é Tá disfarçado A senhora é bom pra pegar uns codinomes Pra quem tá dentro, né? No banco Vai negociar É, verdade Mas quem é que vai lá dentro comigo? Vai ser eu e Fablito? Você e o Juanito, não? Eu não É Juanito? Pode ser, pode ser Então Vou, vou, vou Mas se a parada ficar suja Posso interver na situação ou não? Então, Siron Tu vai tentar manter a sua idoneidade ali Entendeu? É só se o bagulho ficar muito louco Aí você mete o louco lá, velho Ah, que boa Ó, esses prédios da joalheria Aí eu tô sabendo que tem umas escadas ali Que dá pra ficar por cima dele, hein? Vamos lá no hospital Eu vou ficar de carro Vou ficar de carro andando Então, vamos no hospital E depois a gente se espalha lá pela joalheria Vamos lá, vamos lá Vai lá, quem precisar aí vai lá se cura Alguém tem uma comidinha sobrando aí? Uma água pra não ter que passar nada Eu tenho, eu tenho Quem precisa? Aqui é você, Juanito Ó, levanta a mão aí Levanta a mão aí, quem quer comida? Ah, tá Aí, ó Entreguei pão pra dois aí Tem uma aguinha aí também? Tem, tem, pera aí Tem um sabonete pra tomar um banho Vamos embora, vamos embora Ó, e aí? Todo mundo no esquema, então? Todo mundo no esquema, tá? Vamos embora lá pra joalheria Tá aqui do lado já, hein? Já vai ser nosso refém Já vai ser o refém Já vai ser o refém Já, já bordo ele aí Já pode meter o cano na cabeça desse aí E bota ele pra dentro da joalheria Vambora Já tá dentro da joalheria, não? Beleza Ah, já deixa as motos posicionadas aí, hein? Mas vai ficar todas as motos aqui Não Não Tem mais gente Você tem que ir pra outro ponto Eu vou me posicionar Posiciona, posiciona por fora tudo aí E ó, lembrando que tem duas saídas Tem a saída da escada lá no fundo E tem a saída ali da frente Eu tô indo aqui pra parte de trás, hein? Vou deixar a minha moto aqui dentro Vamos render o cara aqui primeiro Já pode já Já pode pegar o cara aí Deixa a moto no jeito aí Você tá sem comunicação Alguém reviste ele aí Pra ver se você tá com alguma coisa Tu comeu a língua, porra? Na joalheria, fodido Vem, vai, 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 vai Bora, querido Agiliza Aí, quem tá comigo em cima do prédio aqui? Eu tô aqui no prédio Eu venho um cara atrás Fica atento nessa porta aqui, ó Que a polícia pode vir daqui Se vir a gente já rende Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo Pronto, aí Já tem o mesmo cara aqui no prédio Reventa dentro, reventa dentro Já sobe no prédio aí Lembra onde ficar no final da rua Manter a comunicação E ó, só mata os caras Ou rouba as armas Depois que a gente conclui o roubo, tá? Ou bem no finalzinho Tem três aqui Quem que vai ficar dentro? É você e a Janete, não é? É, tem um aqui que tá de... Vai lá, querido Procura tua posição lá fora Vai lá, vai lá, lá fora Janete, deixa o salmota onde? Aqui? Aí, aqui Dá uma rézinha mais pro cãzinho aqui, Janete Coloca aqui, ó Que aqui a gente tem que converter por isso A gente consegue subir e surpreender os caras pra fugir Queria falar nada não Mas eu tenho visão privilegiada deles aqui, hein Boa, Anil, os caras Vambora Vou começar o assalto, hein? Beleza Tá direito de descer Tá, tá Negocinho, então Ó, atrás de você Não, e agora Nesse servidor pode se movimentar aqui dentro Começou, se preparem, hein Mota aqui, mas é nossa Sou eu, sou eu Tô andando aqui fora Beleza, eles vão tentar Se tu vem à polícia, tenta despistar ela, velho Porque o principal é isso Tô ouvindo sirene, hein Tô ouvindo sirene